Tudo bem, pessoal do Aprendemos Juntos? Sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a ativar o microfone usando o Realtek Audio Console. Os notebooks e PCs mais recentes que usam placas de áudio da Realtek estão vindo com um programa da marca, que é o Realtek Audio Console. Então quando você pluga um microfone ou um fone de ouvido com microfone no seu notebook, o Realtek Audio Console vai ser ativado. Por exemplo, eu vou plugar agora um dispositivo e vocês viram que o Realtek Audio Console foi aberto. Por aqui você vai definir então a tarefa do conector, no caso é um conector analógico e eu tenho as opções de entrada de microfone, fone de ouvido, saída de alto-falante ou fone de ouvido com microfone. Se você vai utilizar o seu fone de ouvido com microfone, por exemplo, para bate-papo, ou seja, você quer escutar o áudio do jogo ou seus amigos e quer também utilizar o microfone, você vai marcar fones de ouvido com microfone. Se é apenas um microfone, você vai clicar em entrada de microfone. Se é apenas um fone de ouvido, apenas um fone de ouvido. Ou se é uma caixa ou algum alto-falante, você vai clicar em saída de alto-falante. Mas vai uma dúvida. Depois que você define isso, ele fica marcado com a sua última opção. Mas quando você pluga um fone de ouvido, um microfone ou uma caixa de som e o Realtek Audio Console não aparece, é porque essa opção está desativada. E como nós vamos achar o áudio console da Realtek? Eu vou fechar por aqui e eu vou mostrar para vocês. Aqui na barra de pesquisa, você vai digitar Realtek. E aí você vai até o Realtek Audio Console. Para que apareça mais uma vez a opção quando você pluga um dispositivo de áudio, você vai vir até Configurações Avançadas do dispositivo e vai ativar novamente a detecção de conector quando ele for conectado. Ótimo! E aqui você vai redefinir as tarefas de acordo com o que você vai utilizar. Lembrando, você pode utilizar um fone de ouvido com microfone, uma caixa de som externa, apenas um fone de ouvido ou apenas um microfone. Por aqui no canto esquerdo, em dispositivos de gravação, você consegue também mudar o volume principal e aumentar os decibéis no reforço de microfone, além de ter opções de efeito e também do formato e a taxa de amostragem. Em Speakers, você pode controlar então o volume e o balanço das caixas de som do seu notebook ou PC. E lá em principal, você fica com os dispositivos de reprodução e gravação em atalhos rápidos para você definir com ou sem áudio e também o volume deles. Ótimo! Eu espero que eu tenha ajudado você a resolver problemas com o Realtec Audio Console e a você ativar o microfone utilizando esta tarefa. Lembrando que, se você está com o microfone muito baixo, é só você vir em dispositivos de gravação e mexer aqui no volume principal e também no reforço de microfone. E, se você estiver com problemas de o seu fone de ouvido não estar reconhecendo o microfone, deixe a opção fones de ouvido com microfone marcadas. Ótimo! Eu espero que eu tenha ajudado você. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e ativar o sininho de notificações. Até o próximo vídeo! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!